O Agnaldo é trabalhador como a gente, sabe, participou, foi lá, palpitou. Pode vir, Luiz, pode vir, Agnaldo. Sejam bem-vindos aqui, mais uma vez. Não te vi ainda. Tudo bem? Show de bola. Agnaldo, tudo bem? Luiz já estava aqui comigo. Mas deixa eu só terminar de contar a história do Agnaldo. Conte. Ele é trabalhador como a gente, né, estava lá participando, comentou, ganhou, certo? Certo. Mas esse dinheiro vai pra conta da esposa. Entendeu? Porque é assim que funciona. A dona de casa que tá aí... Obrigado, tá? Fica aí, Camargo. Fica aqui. Se eu for falar, olha se eu for falar. Mas eu quero lembrar bem, Agnaldo. Eu quero te lembrar bem. Fique bem... Olha, preste bem atenção. Se a gente pudesse, né, diretor, puxar as imagens, né, pra comprovar. Falei assim, chamamos uma pessoa... Sim. Errou. Eu falei assim, chama Agnaldo de uma vez só, toma, vai. E foi lá e... Acertou. Ficou feliz, Agnaldo? Opa, fiquei feliz, sim. R$ 260,00 no seu bolso. É, R$ 260,00. Tava de folga e fui arriscado o número lá. Olha, tá vendo? Você sempre tá arriscando? É, sempre que eu tô de folga lá, eu arrisco lá, fica assistindo o programa lá. É? Mas sempre na promoção só aqui da TV ou outras coisas também você arrisca aí? Mas é mais esse mesmo, do... Do... Dos Marianos lá. Loja dos Marianos. Tem, é porque amanhã tem a loja de São João e a gente chama pra você fazer parte do meu bolão. Vai, né? Ah, queria que você arriscasse cinco números ali pra nós ali, já... Ó, fica tranquilo. Não, assim, né? Arrisca cinco números pra gente lá e fica de boa. Você vai ver, né? Tá arriscando, tá ganhando. Mora onde, Agnaldo? Ali no Santa Luzia. Ah, Santa Luzia. Um abraço pra todos os moradores. Muito bem. Já recebeu o Pix? Já. Ah, tá aqui. Vamos mostrar. Isso aí, Luiz. Já caiu direto na conta da esposa. Entendeu? Trabalho aí com... Olha o rosto do marido, da população brasileira. Tem com o Moçá, Fran? Não tem. Pode virar aí a nossa câmera. Será que vai pegar? Ó, tá verdinho. Não, mas tá verdinho, pessoal. Tá verdinho, ó. Confira, minha palavra. Foi feito o Pix. Já fez o Pix. Agora, me pergunte pra onde que esse Pix caiu. Eu já falei. Você quer que eu fale de novo? Quer que eu fale de novo? Como é que é o nome da sua esposa? Vanusa. Vanusa. Dona Vanusa, né? Beijo pra você. Viu? Agora vai lá, ó, na Lojas Mariano. Chora um desconto aqui pro Luiz, entendeu? Que a gente tava falando sobre isso aqui. Israel já passou lá, já chorou um descontinho. Pronto. Não esquece da gente. E traz um presentinho pra nós. Ela compra no vento, ela pode ganhar até mais de 100. Olha aí, gente. Na pescaria lá. Na pescaria lá. Na raiar que tá tendo é lá. Só vou te fazer um adendo, que você tá se achando demais. O Agnaldo estudou na escola Israel Espíndola de um homem casado. O patrô falou e a gente boqueja. Sim, senhora! É a senhora que manda. E não ousa depositar esse dinheiro na minha conta. Não quero ver um de uma cor desses centavos. É pra você que está. Ainda bem que ele não faltou nessa aula aí. Essa aula é a mais importante. Olha o rosto do Agnaldo ali, gente. Infeliz. Pelo menos vai dormir num lugar quentinho, gostosinho, né? O que que é de ser brabão e dormir lá, rapaz? Então, os caras que estão dormindo num lugar tão ruim. Muito bem, Agnaldo. Brincadeira nessa parte. Obrigado por você ter participado. Obrigado por ter esperado a gente aqui pra até fazer essa entrega. Meu amigo Luiz, como sempre... Show de bola. Ó, tá na hora de renovar. Obrigada, Luiz. Tá na hora de renovar o nosso contrato. Uma nova rodada, porque é sensação demais poder ter a Mariana aqui junto com a gente. a Lojas Mariana nessa promoção Cofre, não é? Com certeza. E não só a gente fica feliz como, ó, Luiz, a Vanusa que tá ali, todos os clientes que vai até a Lojas Mariana mesmo. É isso aí. Com certeza. Faça bom o dinheiro.